Um aplicativo permite que as pessoas informem que estão com Covid-19 e peçam ajuda com rastreamento GPS. O projeto Covid-19 Map foi desenvolvido na Universidade do Estado do Amazonas, a OEA, e tem a proposta de rastrear os focos da doença para controlar o vírus e os impactos causados no Estado. A ferramenta foi criada no curso de Sistema de Informação pelo professor doutor Fábio Silva e o universitário Victor Ian. Eu estava muito preocupado com a situação da população de Manaus, principalmente com o aumento do número de casos cada vez mais, e eu pensei na possibilidade de criar uma ferramenta que pudesse ajudar a população no enfrentamento da Covid-19. A tecnologia permite que o próprio usuário indique sua condição de saúde em relação à doença e atualize o mapa. Agora você consegue oferecer ajuda, por exemplo, oferecendo remédios, cestas básicas, ou procurar ajuda, porque tem muita gente que está precisando desse recurso. Então a gente faz essa ponte entre quem precisa de ajuda e quem oferece ajuda. Victor é aluno do quarto período de Sistema da Informação da OEA e acredita que o projeto que ele ajudou a criar deve ter grande impacto social. Esse projeto é muito importante por causa do impacto que ele vai ter na vida das pessoas e é uma chance que eu tive para demonstrar o que eu já tinha aprendido na faculdade. Os desenvolvedores estão trabalhando em uma versão para Android, mas qualquer pessoa pode acessar a ferramenta pelo site covid19map.com.br. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.